Chia, chia, perereca, aqui na Tegang tu rasga a calcinha Ligo no meu celular, já na má intenção, já liguei o bondão, já formou zoação Tá ligado, passa, cola só as gata, todas ela embarca, cola na quebrada Elas já vem preparada, na bolsa a bala, tá desgovernada pela madrugada Pra dar uma sentada, pra dar uma sentada, pra dar uma sentada, pra dar uma quicada Ela já vem preparada, pra dar uma sentada, pra dar uma quicada Ela já vem preparada pra dar uma sentada, pra dar uma sentada, pra dar uma quicada E pro AK? E pro Beatinho? Tá ligado né? Ela já vem preparada pra dar uma sentada, pra dar uma sentada, pra dar uma quicada Ligou no meu celular, já na má intenção, já liguei o bondão, já formou zoação Tá ligado passa, cola só as gata, todas ela embarca, cola na quebrada Ela já vem preparada, na bolsa a bala, tá desgovernada, pela madrugada Pra dar uma sentada, pra dar uma sentada, pra dar uma sentada, pra dar uma quicada Ela já vem preparada pra dar uma sentada, pra dar uma quicada E pro AK? E pro Beatinho? Tá ligado né? Tchau, tchau.